Minha paz não tem preço, e é isso que eu prezo Eu não posso ser preso, pois fique quieto Na hora da treta, se acorda o prédio Na hora da foda, não explode até o teto Eu tô saindo fora Você é bipolar demais, me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se tratar, garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas Eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Deixa o like Minha paz não vem preso E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Pois fique quieto Na hora da treta, se acorda o prédio E na hora da foda, não explode até o teto Tô saindo fora Você é bipolar demais E xinga toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se tratar, garota, sai da minha bota Queimou 12 molas Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota E agora chora, chora, chora Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse cover que eu fiz, mano Bipolar Eu lembrando que eu fazia um ano que eu não tocava Meus dedos estão doendo Então desculpa pela voz também, mano Mas, né, como eu não cantava há muito tempo Ficou meio ruim Eu confesso Mas enfim, espero que vocês tenham gostado mesmo assim, mano Então deixa muito like Valeu, falou Se inscreve no canal Tem muito vídeo aí E já comenta um outro que tu queira ver na minha voz Sei lá Então é isso, valeu, falou E fui! E fui!